MC J15, Punk Consciente, é mais ou menos assim ó Oh meu Deus, abençoe as famílias das periferias, crianças deficientes Não quero acreditar que a vida é assim, tudo tem um bom começo mas tem um final triste Não quis acreditar quando eu vi aquela cena, sua mãe chorando em cima do caixão Infelizmente não é um capítulo de novela, é a realidade de um morador da favela Que batalhou pra conquistar o pouco que tinha, acordava mais cedo que um dia pra ajudar sua mãezinha De uma tarde de sol que tudo foi planejado, ficar rico mas não praticando errado Sonhar em fazer uma faculdade, pra ajudar todos que sonham com a liberdade Que nesse momento se encontram atrás das grades Mas infelizmente esse sonho não se realiza, culpa do governo e dos sapatos que nos discrimina Que vem na periferia com ar cheio de farinha, que rouba o nosso dinheiro e tira nossas vidas Oh meu Deus, abençoe as famílias das periferias, crianças deficientes Não quero acreditar que a vida é assim, tudo tem um bom começo mas tem um final triste Oh meu Deus, abençoe as famílias das periferias, crianças deficientes Não quero acreditar que a vida é assim, tudo tem um bom começo mas tem um final triste Tudo tem um bom começo mas tem um final triste Tudo tem um bom começo mas tem um final triste Oh meu Deus, abençoe as famílias das periferias, crianças deficientes Dando continuidade, é assim ó Quantas vezes tive que escutar a palavra não dá Hoje o pai e a mãe não tem dinheiro pra comprar Eu já pensei em me jogar, roubar e traficar, confesso até me joguei Mas essa vida não dá, cansado de ver Minha mãe triste e chorar, rezando ajoelhada, pedindo pra Deus me tirar Dessa vida aqui só da cadeia ou caixão Deus fez a obra com humildade e recomecei do chão Me presente ou com o dom de passar tudo pro papel Reforma de canção, livrar muitos do mundo cruel Eu sei que não é fácil e nunca será Mas é melhor pedir perdão e recomeçar Não espera tá na cadeia e se arrepender Ou tá debaixo da terra fazendo sua mãe sofrer Então vamo lá, nos seus pais se espelhar Não sou mais que ninguém Só quero te ajudar Jamais te prejudicar Só tô aqui pra passar Essa mensagem de Deus Em forma de música Todo mundo muda Todos podem mudar A mudança vem de você Coragem pra acreditar Se arrependa do que fez E peça perdão sempre A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes Todo mundo mudar Todos podem mudar A mudança vem de você Coragem pra acreditar Se arrependa do que fez E peça perdão sempre A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes A maior riqueza e ostentação É ver seus pais contentes A última É assim ó Se o menor que agora é maior É o toque Não deixa bater a nave Nem o retrovisor no corredor Olha onde chegou Não é questão de conquista E nem valor Contrariando todas as estatísticas Nunca teve quem te apoiou Infelizmente a casa da vida Teve uma infância sofrida Perdeu sua mãezinha Hoje ela te guarda Ilumina lá do céu Difícil ter que fazer o papel De pai, mãe e filho Só Deus sabe o que eu tenho sofrido Mas com fé eu não desisto Peço sempre em minha oração Que preste o vazio no meu coração Mas eu sei que não será preenchido Até que tem um encontro A mãe abraçando seu filho Sempre que possível Levo um sorriso no meu rosto Eu vou pegar minha motinha Me distrair um pouco Vou dar um piloto Desde novo ao que nós estamos treinados Vou encostar na casa dos parceiros da antiga Trocar um papo Dar um forte abraço E logo após eu tenho que chegar Eu tenho responsa à noite Eu não posso falhar Eu tenho responsa à noite Eu não posso falhar Já que nós não pode falhar Na rima eu vou mandando Um salve potente pro CA Que agora tá filmando J15 tá rimando Pera SP no beat tá mandando Tamo junto original Todas quebradas nós tamo fechando Nós não suporta a pilantragem Covardia que não encosta Porque nós é original Gosta de mandar rima na hora Se Deus tá dando o dom Deixa que eu vou me apresentar Já tá ligado Eu sou mais uma estrela Que Deus colocou no mundo Que foi pra brilhar Então vai vendo parceiro O ritmo nunca vai acabar Porque se Deus deu o dom Só ele pode nos brecar Então vai vendo ae moleque Finalizando Muito lindo AJ15 é o menor SP Canal do autêntico mandando Exclusivo Tá ligado? Exclusividade total Tchau 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 Tchau